Oi gente nesse vídeo aqui vou estar falando para vocês sobre o biscoito triunfo recheado sabor chocolate é bom vale a pena então galera eu acho que vale muito a pena como é que ele é é muito bom vale muito a pena e também depende do preço que você achar da sua cidade aqui na minha cidade de Alcanado Valadares eu cumpri com 1,89 mas pode ser que o valor rude dependendo de cidade para cidade beleza galera pode ser que a sua cidade seja mais caro pode ser que seja mais barato beleza ó vou estar mostrando o recheio para vocês verem ó esse é o recheio dele e não é isso galera espero que tenham gostado do vídeo tamo junto valeu e tchau